Do livro, era madrugada em Lisboa, de Graça Pires. Eram militares? Eram jovens? Carregavam no peito o peso da arma e do receio? Quantos rezaram? Quantos choraram? Quantos vacilaram? O retrato dos filhos perto do coração. A imagem da mulher acercar-lhes o corpo. As mãos das mães cheias de bênçãos. E todos tão cheios de coragem.